Música A cada parte desce em nossa história E onde fez o arco, o joelho escolar E o que Deus faz agora Cometi a loucura de lançar sua cruz azar E pra tudo mesmo ter que colar Mas foi na hora da vida Na hora da vida Aquele segundo que eu sei que a te te odiar Mas esses refugio de ti e eu te amo Eu sou na hora da vida Na hora da vida Na hora da vida Encontrei uma caixão cheia de relatos E onde fez o arco, o joelho escolar E onde fez o arco, o joelho escolar E onde fez o arco, o joelho escolar Cometi a loucura de lançar sua cruz azar E onde fez o arco, o joelho escolar 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 E onde fez o arco, o joelho escolar